Estou chegando aqui na telinha da TV Maringá e eu te peço licença para entrar na sua casa ou no seu trabalho para apresentar as melhores opções de imóveis daqui de Maringá, na nossa região de Porto Rico e por aí vai. Tenho muitas oportunidades para você fechar um ótimo negócio. Imóveis para venda, locação e muito mais. Então fique bem ligadinho que o Playmóveis a partir de agora no ar. E para começar muito bem o nosso Playmóveis, eu te faço um convite. Vamos conhecer esse empreendimento? Eu tenho certeza que você vai gostar. Você merece aproveitar todas as belezas naturais que Porto Rico oferece. Você merece viver bem e com qualidade de vida. O Royal Garden Resort Residência pode proporcionar isso para você, sua família e amigos. Está localizado entre Porto Rico e Porto São José, às margens do Rio Paraná. Com lotes a partir de 450 metros quadrados e está liberado para construir. O Royal Garden Resort Residência possui infraestrutura completa e espaços exclusivos. Esse é o Condomínio Perfeitos. E agora aqui no Playmóveis, eu e o corretor de imóveis José Ângelo, iremos mostrar para vocês um ótimo imóvel. Veja só. E dessa vez, eu e o corretor de imóveis José Ângelo, estamos caminhando por aqui, no Condomínio Porto Rico Resort Residência. E olha só, ele tem novidades para a gente. Conta aí, Zé. Novidade, são dois imóveis. Olha aqui, que maravilha de imóveis com condições especiais, tá? Sério? Nunca vistas aqui. Talvez 12 pagamentos, 24, 36, não sei. Tem que me ligar. Se ligar, quem sabe? Olha, gente, é isso aí. Vocês têm que aproveitar mesmo. Fala um pouquinho só rapidão, né? Porque a pessoa tem que vir aqui para ver essas duas belíssimas casas. Mas fala aí, meu filho, por alto. Maravilha. Localização. Próximas piscinas. Temos um lago aqui do lado. Quatro suítes, todas elas mobiliadas e decoradas. As casas perfeitas e com condições, mais uma vez, incríveis. E é claro que você não pode perder essa oportunidade. Então, venha conversar com o corretor de imóveis José Ângelo e vai passar o telefone agora. 44-991-46-5058. As condições que eu não direi, somente até dia 30 de abril. Só? Só. Então tá, gente. Então não perca essa oportunidade. Vem. E agora, aqui no nosso programa, o espaço é para o Tel Granado, da Pedro Granado Imóveis. Olá, pessoal. Seja bem-vindos a mais um Pedro Granado Imóveis na TV. E hoje, tô aqui de Camarote. Talvez o ponto turístico mais lindo da nossa cidade. Aliás, os dois, né? A gente tá aqui na frente do Parque do Engá, com essa vista cinematográfica. E a gente tá na frente também, na reta aqui da Catedral. Ela tá grandona. Talvez vocês aí na imagem não consigam entender o tamanho da Catedral. Fica aqui a gente olhando no 12º andar do edifício El Cielo Residence. Gente, a cidade nossa vai receber daqui a alguns meses, talvez um dos empreendimentos mais icônicos que a gente já tenha visto aqui. Esse prédio, todo ele com essa fachada de vidro, com essa trama que vai acontecer daqui a alguns dias, toda iluminada, vai surpreender cada pessoa que passar aqui na frente. Você vai ver muita gente filmando, fazendo selfie aqui na frente do El Cielo. Esse produto, ele tem 175 metros. Tô aqui no 12º andar, já dá pra dar uma olhada na vista. E ele tem uma área de lazer muito completa, muito sofisticada. E o principal, muito exclusivo. O El Cielo é um apartamento que tem um apartamento apenas por andar. Exatamente. Todos os ambientes de sala e quartos dão de frente para a Catedral e o Parque do Engarro. Imagine você fazendo uma festa, recebendo seus amigos aqui na sua sacada, ou mesmo no dia a dia, acordando com essa linda vista pro Parque do Engarro. Parque do Engarro, realmente, tenho certeza que você e a sua família vão vivenciar momentos inesquecíveis aqui nesse empreendimento. Olha, tem algumas características que esse prédio possui, que são muito exclusivas. Por exemplo, elevador delivery. Sobe aqui dentro da sua cozinha um elevador, especialmente pra receber o seu iFood, a sua farmácia, com a comodidade de você estar aqui dentro do seu apartamento. Isolamento acústico, elevador privativo, né? Então você tem uma série de elementos, uma piscina maravilhosa no térreo, de frente aqui pro parque. Gente, vocês que tenham a oportunidade de conhecer, entrem em contato com a nossa equipe. Esse empreendimento foi feito nesse sistema de cooperativa, de condomínio de alta performance, a preço de custo. Especialmente para os investidores que iniciaram aqui conosco há muito tempo atrás. Quando a gente fez aquele evento, que a gente issoa aquele bar do restaurante da ASO, que foi um tremendo sucesso. Dá até orgulho de ver a gente estar aqui agora, tudo se concretizando. E a gente está entregando para aquelas pessoas que acreditaram em nós no começo, um produto extremamente de qualidade e com essa vista aqui, realmente é de tirar o foda. Ó você, que quer uma valorização, como nós tivemos no Forcino. Vamos ter aqui no Cielo, cadastre para o seu próximo lançamento. Ou entre em algum grupo que já esteja formado. Por exemplo, o W, que está aqui do lado, vai ter uma vista linda como essa. Você pode participar, ainda tem algumas unidades especiais no edifício W Residência. Tá bom? E para quem quiser já comprar o apartamento pronto, quase pronto, é o Cielo. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, receba muito conteúdo sobre o mercado imobiliário local e internacional. Grande abraço! A venda esse ótimo terreno, localizado na cidade de Itambé, próximo ao centro da cidade. O terreno é de esquina, possui 312 metros quadrados e está quitado. Não perca essa oportunidade. Ligue agora 999890055. Apartamento à venda, localizado no edifício Michele, na Zona 4, em Maringá, na Rua Cerqueira César, esquina com a Avenida Humaitá. Possui 3 quartos, sendo uma suíte. Sala, cozinha e vaga de garagem. Área privativa com mais de 113 metros quadrados. Venha conhecer. Agende uma visita com um dos corretores da Imobiliária Sandri. 3224-5632 ou 99010944. E aí, estão gostando do nosso programa? Muito bom, né? Essa é a grande oportunidade para você fechar um ótimo negócio. Comprar aquele imóvel que você sempre sonhou. Ou até mesmo alugar em diversas localizações da nossa cidade e também da região. Mas o meu recadinho aqui agora é para você que também tem um imóvel para vender ou alugar. Anuncie aqui com a gente. Anunciando aqui, com certeza você fará um ótimo negócio. Ligue e converse com a nossa produção. Lembrando que esses telefones são WhatsApp também. Siga a gente também no Instagram, arroba playmóveis na TV. Bom, e dando continuidade ao nosso programa, eu tenho uma ótima oportunidade para a locação. Você procura por descanso e ao mesmo tempo curtição? Essa casa para locação está preparada para você. Está bem localizada em Porto Rico. Possui um amplo espaço. Acomoda até 12 pessoas. Com duas suítes amplas. Cozinha gourmet com churrasqueira, integrada com a sala de jantar e sala de TV. Além de uma piscina com cascata. Venha curtir os bons momentos. Converse agora mesmo com o corretor de imóveis José Ângelo. 9-9146-5058. Hoje nós estamos em Jardim Olinda. Uma cidade aqui mesmo no Paraná. Fronteira com o estado de São Paulo. Um município tranquilo. E para quem gosta de uma boa pescaria, esse é o lugar perfeito. Pois a cidade está localizada às margens do rio Paranapanema. E é aqui mesmo que você encontra essa ótima oportunidade. A venda esse terreno. Localizado de frente para o condomínio fechado residencial Navegantes. E bem próximo da rodovia. Local estratégico e de fácil acesso para o rio. O terreno possui 425 metros quadrados. O valor é especial. Agende uma visita e venha conhecer. 9-9962-2662. Está procurando imóvel para alugar? A imobiliária Sandri tem esse apartamento. Localizado no edifício Dom Camilo. Na rua Guatemala, Vila Morangueira e Maringá. Área útil de 163 metros quadrados e uma vaga de garagem coberta. Possui 3 quartos, sala, cozinha e demais dependências. Aproveite essa oportunidade. Converse com a equipe da imobiliária Sandri e agende um horário. 3224-5632 ou 19-9101-0906. Excelente apartamento à venda em uma das melhores localizações de Maringá, na Zona 7. Próximo ao Estádio Willie Davis, Mercadão Municipal, escolas e supermercados. Apartamento com 98 metros quadrados de área útil. Com 3 quartos, sendo uma suíte com sacada. Sala em dois ambientes, também com sacada. Cozinha e área de serviço. Está com móveis planejados em todos os ambientes. Ares condicionados e pisa em porcelanato. O edifício possui salão de festas, churrasqueira e playground. O valor é de R$ 600 mil. Ligue e agende uma visita agora mesmo. 9-9114-6001. Ótimo imóvel à venda. Terreno de 1.161 metros quadrados. E área construída com mais de 800 metros quadrados. No total, são 11 suítes externas. E um sobrado com 3 suítes, sendo uma master com closet. Todas com ar-condicionado e bem arejadas. Sala de jantar integrada com a sala de TV. Varandas e amplo espaço com churrasqueira. O imóvel conta com piscina, salão de festas, estacionamento para 5 carros e energia solar. Além disso, o local é seguro com cerca elétrica. O imóvel está localizado no Jardim Diamante, em Maringá. O valor é especial e aceita permuta por apartamento em Maringá ou Balneário Camboriú. Gostou? Venha e agende uma visita com a equipe da Imobiliária Sandri. E agora, para quem procura um ótimo terreno para comprar na região de Porto Rico, eu tenho um ótimo loteamento em Porto São José. Olha aí! Porto São José, um lugar tranquilo, onde a qualidade de vida é um convite irresistível para quem busca viver muito bem. Localizado às margens do Rio Paraná e pertinho de Porto Rico. E para quem busca todo esse conforto e sonho em construir, o Jardim Mirante São José é o melhor lugar para se viver e investir. A localização é estratégica. Na entrada de Porto São José, frente ao Porto de Areia. São lotes comerciais e residenciais a partir de 200 metros quadrados. Infraestrutura completa. E as obras estão a todo vapor. O Jardim Mirante São José é perfeito para viver momentos incríveis com a família e amigos. As formas de pagamento são especiais. Visite o plantão de vendas no local ou ligue 3024-0283 ou 99910-1283. E o nosso Playmóveis de hoje fica por aqui. É claro que eu quero agradecer a sua companhia. E te espero no próximo programa, hein? Aqui mesmo na telinha da TV Maringá. Até lá!